distribuidora de água essa rua aqui olha lá o pé de jorubéba aqui meu amigo jorubéba branca pro branco só quem conhece essa rua aqui quem conhece essa rua aqui é o antigo quartel aqui quem conhece essa rua aqui é o antigo quartel senador paula quem conhece essa rua aí manda um comentário olha aí o antigo quartel aqui é o pastor Dalton Antônio aquela ali era a antiga academia brown brown brox branco branco aqui ó pastor Dalton Antônio quando eu cheguei aqui em São Paulo 1990 no ano 91 fui treinar nessa academia ali fiquei um ano treinando naquela academia musculação musculação naquele tempo era criticada fazer musculação eu tinha um metro e meio o médico dizia que eu não ia crescer eu comecei a fazer musculação hoje eu tô com um metro e setenta e cinco restiquei tá vendo só de 91 pra 2024 faz tempo demais né faz a conta faz tempo demais abraço quem lembra aí dessa academia manda um comentário aqui ó antigo quartel abandonado